A história de nosso estado contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Conhecer a história do nosso estado. Esta é a proposta do projeto Memória Paranaense, uma produção da Fundação Inepar. E hoje vamos conhecer a trajetória do ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro da Agricultura, Ivo Azua. Engenheiro, professor, um dos nobres mais importantes da história do Paraná. Que veio lá de Palmeiras, né? 100 quilômetros de Curitiba, com 5 anos pra cá. Com muita honra. A origem, o seu pai era comerciante. A nossa origem, basicamente, a família, os Pereira e os Arzuas, são de Paranaguá, do litoral. Pereira mais de Morretes, Arzuas e Pereira de Paranaguá, porque nós descendemos de famílias europeias, que vieram pra cá, de portugueses, de espanhóis, de austríacos, de italianos. Então a nossa família é assim. Mas havia aqui aquele surto do erva mate, que dominou economicamente o Estado. E meu pai foi atraído por isso e foi pra Palmeiras, inicialmente, com o engenho de erva mate. E depois comerciante de louças e ferragens, mas até simultaneamente. Então, por isso, eu nasci lá e alguns dos irmãos meus nasceram em Palmeiras. E de lá eu vim com 5 anos e fiquei em Curitiba, até hoje, com muita honra, sou cidadão no horário de Curitiba, com muita honra também. Foi seu pai que estimulou o senhor pra engenharia, que o senhor acabou estudando e sendo professor de engenharia, fazendo uma carreira aí, em diversas funções, mas sempre com base no conhecimento da engenharia. Exatamente. E meu pai foi um deles, você falou bem, José da Silva Pereira. Ele era contador e muito ligado aos números. Então ele, naturalmente, induzia muito os filhos a darem atenção aos números, saberem lidar com os números, aritmética, matemática. E depois um irmão mais velho, quando eu já estava adiantado nos estudos, que me apresentou com o livro do famoso Malbataan, o homem que calculava. Eu li o livro, adorei o livro, e dali pra frente, então, eu direcionei minha vida pra engenharia. Nessa atividade, em que momento o senhor acredita que passou pra vida pública, que começou a sua carreira, momento decisivo pra começar essa carreira, depois pra prefeitura, ministério? Onde é que fica marcado este início? Olha, Willi, eu acho que foi o seguinte, eu, na vida, eu sempre procurei fazer tudo da melhor maneira possível. Então, todas as minhas atividades eu procurava conseguir o aperfeiçoamento. Um perfeccionista, como vocês dizem modernamente, né? E isso chamou a atenção dos meus chefes. Assim, eu fui galgando posições no DR, no DR, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado, fiquei lá tido como um bom engenheiro. Aí, o Bento Munhoz da Rocha Neto me precisou que eu fosse ao Porto de Paranaguá, para solucionar vários problemas lá, técnicos no Porto de Paranaguá. Eu fui, estive no Porto de Paranaguá. Também fui bem no Porto de Paranaguá. E aí, ele me convocou para concluir as obras do Centenário do Paraná, a famosa Comissão Especial de Obras do Centenário do Paraná. Que é o Centro Cívico e outras obras da mesma época. Então, tudo isso foi dando nome, foi dando prestígio a mim. E quando foi da eleição para Curitiba, o grande governador Neibraga e o Afonso Camargo Neto, que foi senador, hoje é deputado federal, me convenceram a ser candidato a prefeito de Curitiba. O senhor tinha a fama de ser um engenheiro que resolvia problemas. Onde havia um problema, Porto ou aqui para a Comissão das Obras do Centenário. Quando havia problema sério... Mas era Curitiba Azul. Curitiba Azul. Uma espécie de pararraios. Para resolver e conseguir resolver. E resolver e conseguir resolver, né? Nessa caminhada, quem é que o senhor acha que tem um papel fundamental, assim, que tenha ajudado para que o senhor fosse, acabasse até chegando mais tarde à prefeitura? Que pensa o senhor acha mais caro? Eu já citei, né, meu pai e meu irmão. E citaria também um tio, o Eugênio José de Sousa, que foi surpreendendo o Porto. Era muito amigo do Caetano Munhoz da Rocha, o pai do Bento. E o Bento, então, tinha muita admiração por ele através dessa amizade. Então, o Eugênio José de Sousa, que foi secretário da Fazenda, foi secretário de Viação Ambrosas Públicas. O Bento Munhoz da Rocha Neto, um homem que eu acho que é um dos grandes nomes do Paraná e do Brasil. O Ney Braga, evidentemente, sou amigo dele, admirador do Ney. Paulo Pimentel, também estive com ele há pouco tempo. Então, pessoas, o Oscar de Novaes, foi um governador, apesar de pouco tempo, foi um grande governador. Assim, politicamente, eu lembraria estes, né, que no Paraná me estimularam e aos quais eu devo muita consideração e amizade. Além dessa carreira pública, ao mesmo tempo, o senhor tinha aí várias missões, mas nunca deixou de ser professor. O senhor ingressou na Universidade Federal do Paraná e lá ficou 30 anos com profissão de engenharia. Exatamente. Nessas ocasiões em que eu era convocado para outras missões, eu me licenciava da universidade, né. Licenciava da universidade ou se havia possibilidade de exercê-la simultaneamente, eu exercia, né. Porque o magistério são algumas horas de aulas, né, por semana, então não era difícil conciliar essas atribuições. Mas o Ministério da Agricultura eu tive que me licenciar da universidade, porque aí a sede é primeiro a Rio de Janeiro e depois, diga-se também, veja que coisa interessante, eu coube a mim este privilégio de ser o primeiro ministro a mudar o seu ministério para Brasília. Que eu recebi, nós recebemos a convocação do presidente, com a Silva, havia muita resistência de ir para Brasília, e eu dei o exemplo. Digo, eu não podia admitir o Ministério da Agricultura na praia, no Rio de Janeiro. Então, eu mobilizei todo o Ministério da Agricultura e eu levei para Brasília. Mesmo assim, dois meses depois, três meses, naturalmente, estas pessoas, não sei o que é que houve lá, mas querendo me desestimular da mudança, incendiaram o Ministério da Agricultura. Uma noite, eu em Florianópolis, lá numa reunião da Agricultura do Cone Sul, eu fui surpreendido com essa notícia, foi um trauma para mim. Pedi um avião militar, imediatamente fui a Brasília, cheguei lá de madrugada, fui lá ver o Ministério destruído, incendiado. O seu suspeito é que seja uma reação? Eu suspeito, e havia também muitos inquéritos muito graves. Nessa área dos índios, de terras dos índios, havia inquéritos fantásticos, assim, e que eu me propus a dar seguimento e chegar a uma conclusão. Havia inquéritos graves também sobre o Instituto Domate, e eu me propus a dar seguimento a inquéritos lá no Ministério da Agricultura, esses inquéritos no Brasil que não vão para frente, não é? Agora falando... Envolvendo, assim, pessoas, assim, de certo prestígio. E a gente não sabe bem a origem. Então, diz a perícia que foi curto-circuito. Mas curto-circuito pode ser criminoso, pode ser provocado. O fato é que eu fui ao presidente e vice-presidente, e eu vim para Brasília e fico em Brasília, nem que fique em barraca. Isso para quase... O senhor me arranja, barracas militares, nós ficamos aqui. E aí ele conseguiu com o Nestor Ioste, que era presidente do Banco do Brasil, tinha construído o prédio do Banco do Brasil, metade do prédio estava vazio, eram 18 andares. E aí o Nestor Ioste cedeu ao Ministério da Agricultura e nós ficamos em Brasília. Foi o primeiro ministério a se transferir para Brasília. Voltando um pouquinho ainda na sequência da sua carreira, se o senhor for para a Prefeitura, isso aconteceu aí por volta de 62, quando Neibraga e Afonso Camargo julgaram que o senhor seria o nome, eles precisavam de uma personalidade que tivesse um perfil técnico. Exatamente. Com uma visão de administrador para estruturar, planejar a cidade. Foi aí que o senhor surgiu como perfil necessário e teve o apoio de Neibraga e de Afonso Camargo na época. Exatamente. Então eles achavam que Curitiba estava precisando, porque o Neibraga realmente, ele deu um novo enfoque à administração pública. Ele se rodeou de profissionais nas várias áreas, economia, administração, engenharia, medicina. Então o Neibraga deu muito prestígio às profissões e evidentemente na área urbanística aos engenheiros. De maneira que foi ele que criou, vamos dizer assim, esse espírito de desenvolvimento voltado para a tecnologia, um desenvolvimento racional. Não apenas mudar aquele espírito de, que a gente poderia dizer assim, sem planejamento. Então ele achava que o momento era oportuno já para que Curitiba e o Paraná contassem com um planejamento racional e tecnológico voltado para ele. Bom, o senhor teve que enfrentar dois candidatos, um que era apoiado por Lupion, que estava neste período já afastado do governo, outro pelo prefeito da época, que o senhor veio a suceder, Iberia de Matos, e eram dois nobres que o senhor tinha que enfrentar e o senhor não tinha sido ainda político, era a primeira vez. Como é que era a campanha naquela época? Era palanque, correr atrás do eleitor de bairro em bairro em bairro, que o senhor era pequeno, 300 mil habitantes talvez na época. É, 300, 350 mil. Mas eu queria prestar homenagem a esses dois outros candidatos, o Carlos Alberto Moro, um grande advogado, um grande nome, o Abílio Ribeiro, engenheiro. Eu dizia que qualquer dos outros seria muito bom prefeito de Curitiba. E geralmente o candidato diz o contrário, nunca diz isso. Mas aconteceu uma coisa interessante, Willi, por isso que eu advogo, não é de hoje, é desde aquela época o voto distrital. Eu acho que o que vai sanear o ambiente político no Brasil e dar oportunidade ao povo de autenticidade na eleição dos seus candidatos, que ele conheça o candidato e o candidato conheça o povo, a recíproca é verdadeira, esse voto distrital vai propiciar isso. E a minha eleição foi no estilo do voto distrital. Era, como eu disse, um corpo a corpo, de casa em casa, de rua em rua. Eu visitei na época, eu acho que a maioria das casas de Curitiba, os bairros todos e a maioria das ruas dos bairros conhecendo os problemas em loco. O senhor foi andando de bairro em barro, fez visitas dos pais da época. Daí que nasceu esse planejamento de Curitiba, porque o Estado, você sentia a necessidade e o povo te dizia, nosso povo é muito franco, muito bom, quero agradecer aqui nessa oportunidade, tive todo o apoio do povo de Curitiba. E coisas interessantes, eu digo sempre, eu acho que a missão da vida, a missão verdadeira do homem é semear sempre, semear coisas boas. Eu vou te dar, rapidamente dizer o seguinte, ontem, o meu dia, eu saí, agora já estou também descomprometido com a Academia de Cultura de Curitiba, saí de casa cedo, em direção ao centro da cidade, logo a saída, um cidadão do Torivo. Aí eu olhei para a direção, onde vinha essa observação, essa interjeição, e era um antigo amigo meu, de cabelos brancos como eu, quis me apresentar a mulher, a mulher dele me apresentou, disse, esse é o maior prefeito de Curitiba, e você é o meu maior amigo. Bem, isto de manhã. Depois fui a um almoço de Rotary, onde nós recebemos o diretor de Rotary Internacional, de um outro Rotary Clube que não o meu. Três depoimentos espontâneos que me encheram de orgulho, pessoas, um juiz, aposentado, que é rotariano, disse, doutor Ivo, eu devo ao senhor o meu apartamento. E como? E o senhor terminou aquela, o senhor tirou da falência a bariquelo, e terminou aqueles prédios onde tinha um apartamento que não saía. Depois um outro me disse, doutor Ivo, estive vindo da universidade, o reitor teve uma reunião conosco lá, no departamento, ilogiou muito o senhor, fez grandes ilogios do senhor como prefeito, como ministro, e tal, e que o senhor está tendo, sofrendo injustiças aqui na universidade, eu não sei se você sabe, o meu salário de dezembro, 70% do salário de novembro, mais o 13º, imagine quanto veio no meu contra-cheque, Willian. É de 116 reais. 116 reais. Então o reitor disse isso, e esse... Dizendo que o senhor trabalhou 30 anos pela universidade. 30 anos, mais de 30 anos. E um outro depoimento também do cidadão, disse, doutor Ivo, está aqui meu filho, quando ele soube que o senhor estava aqui, ele disse que queria conhecê-lo pelo seu nome, pela sua fama, pelo seu prestígio, pela sua imagem. Então, Willian, isso tudo me deixa satisfeito, quer dizer, eu acho que semei coisas boas onde eu passei. E isso me deixa feliz quando tem esse testemunho nas ruas de Curitiba. A campanha naquele tempo era mais no contato, no palanque, no comício, as pessoas iam para os comícios, o contato direto com o eleitorado, o rádio tinha já alguma força, a televisão ainda estava começando. Como é que era a campanha naquela época, a campanha para a prefeitura? Nós, por exemplo, tínhamos um caminhão que era um palanque ambulante. Então fazíamos o comício de cima do caminhão. A gente ia nos bairros, às vezes fazia dois, três comícios numa noite. Palanque montado em cima do caminhão. Em cima do caminhão. Enquanto eu chegava, me era dada a palavra, eu me dirigia à população, e os outros candidatos ficavam falando, a vereadora, a deputada, e eu ia para outros comícios. Então isso me deu uma mobilidade extraordinária que apanhou de surpresa os outros candidatos. Quer dizer, um palanque móvel. Isto, por exemplo, no encerramento da campanha, lembrando assim esse fato curioso, os outros candidatos que eram mais populistas, como o PTB e o PSD, fizeram comícios no centro da cidade, um na Praça Tiradentes e o outro na Ausório. E eu fiz em todos os bairros de Curitiba, nesse palanque móvel. Então eu acho que foi um dos fatores de sucesso. O senhor foi eleito, veio para a prefeitura, o senhor pegou um momento importante da história do Brasil, foi a Revolução em 64, havia, o senhor diz, um clima breve, de muita angústia, ninguém sabia o que ia acontecer, e o senhor falou de um período que houve ali, um ponto ecumênico, que as pessoas se acalmaram, houve uma quebra da tensão na cidade. Eu vou tentar encadear esses acontecimentos, se eu me desviar, você por favor me traga de retorno. Foi o seguinte, eu assumi a prefeitura, ela estava com uma dívida muito grande. Os operários faziam três meses que não recebiam funcionários, então eu tive lá uma verdadeira luta para atualizar as receitas da prefeitura. Tive discussões na Associação Comercial, na Federação das Indústrias, com sindicatos operários, para atualizar não o imposto, não aumentar o imposto, vejam bem, o valor venal da propriedade, que não tinha acompanhada a evolução econômica do Brasil. E hoje não tinha recurso para... Não tinha recurso. Então, com isto, eu tive o apoio da população, agradeço muito, e das entidades empresariais, nós refizemos o valor venal dos imóveis, não é? E com isto, a arrecadação da prefeitura subiu. Eu pude, então, pagar os... não só pagar em dia o funcionalismo, os operários, aumentá-los. A prefeitura pagava melhor que o Estado e que o governo federal, dava aumentos antes do Estado e do governo federal, Então, a prefeitura era um exemplo de administração, inclusive na parte financeira e na parte de recursos humanos. Muito bem. Houve... você vê o clima do Brasil da época que você... Houveram grandes greves em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, nas prefeituras, porque o pessoal não só não recebia, mas recebia muito pouco, o salário deles era muito baixo. E eles, então, mais... eles trouxeram esse movimento para Curitiba, para fazer greve em Curitiba, onde o pessoal era muito bem pago e estava recebendo em dia. Então, você vê o clima de agitação que havia. Fizeram comícios em frente ao gabinete do prefeito, lá mobilizaram todos os sindicatos operários, mas não tinham... não tinham uma... uma motivação forte. Então, não foi difícil superar essa greve, mas o clima no Brasil era este. E depois, também o clima de destruição da propriedade, incendiavam automóveis na via pública, propriedades eram invadidas, farmácias eram roubadas, ou seja, com o fim de roubar droga, bancos. Então, o clima era de uma... de uma... de uma... de uma... de uma... de uma tensão social, até eles chamavam de sedição urbana, como é que é... uma coisa desse tipo, um nome desse tipo, né? E passado esse período, quer dizer, você tem uma fase nova na prefeitura, porque depois houve, apesar das críticas, de excesso de repressão e tudo mais, mas administrativamente, o senhor teve um período aí mais tranquilo a partir de 64? Não, não tive... não tive por isso, porque eles não... eles não faziam a distinção. E depois... e depois houve o seguinte, com estas obras, enquanto nós preparávamos o plano da cidade, que nós fizemos uma concorrência, ganhou a Serete, mas a Serete apresentou um plano preliminar de urbanismo, não era o plano definitivo, sujeitos a críticas, e foi o que nós fizemos, fizemos o mês do urbanismo, criticamos o plano, debatemos com toda a cidade, inclusive, com entidades operárias nos bairros, e partimos, então, para a obra, porque nós não podíamos esperar a aprovação do plano, nós tínhamos que... senão a prefeitura ia perder um tempo grande de... de realização de obras. Então nós realizamos as grandes obras de renovação do centro urbano e das grandes avenidas. Isso me trouxe, assim, preocupações grandes, inclusive fui ameaçado de morte várias vezes, porque, veja você, no centro da cidade, nós desapropriamos perto de 200 a 300 propriedades. Para lembrar o senhor que fez o alargamento da Marechal de Odoro, da Marechal de Odoro, a Marechal de Odoro, inteiramente, a Marechal Foriano entre a Praça Carlos Gomes e a Tiradentes, a Cruz Machado foi aberta e alargada, a Tobias de Macedo, e um trecho da Rua 15 entre a Murici e a Praça Osório. Em 64, o congestionamento não existia, a cidade era pequena, mas o senhor estava vendo que se não houvesse isso, isso não teria problema diante da cidade. Isso, tinha que preparar exatamente Curitiba para o futuro, porque o planejamento consiste nisso, você prever o futuro, e nós tínhamos que prever no mínimo 30 anos do progresso de Curitiba, e foi o que foi feito, tanto que este plano, que está em vigor, que é da minha gestão, ele vai até 99, pela lei que foi aprovada, ele vai até 99, a Câmara de Vereadores já está se preparando para atualizar e renovar esse plano. Alguns arquitetos consideram... Então, só para dizer para você, não havia esse clima de tranquilidade à revolução, só que o povo sentiu que, apesar da revolução, imperava a democracia, o sistema democrático na Prefeitura, porque, para aprovar o plano, eu não aprovei o plano, porque o arquiteto, o engenheiro, o sociólogo, disse que nós fomos debater com o povo, com as críticas do povo incorporadas ao plano, nós mandamos à Câmara, e a Câmara, que tinha participado de todos os debates, para todos os debates públicos, nós convocávamos, obrigatoriamente, três classes. A imprensa, os estudantes e os vereadores. Então, todos estes estavam exatamente ao par do projeto de elaboração do plano da cidade. Este plano da cidade, então, foi incorporado, criou uma consciência curitibana sobre a importância de um plano urbanístico, e o povo deu o seu apoio, e está aí até hoje o plano da cidade de Curitiba. E o Azul, além da necessidade de alargar essas ruas, porque senão a cidade teria aí logo congestionamentos e problemas estruturais sérios, mas alguns arquitetos consideram que hoje é importante a preservação das fachadas históricas, e isso não teria acontecido. Não, mas houve... Exatamente. No plano original, não havia, assim, essa preocupação de preservação histórica. E com os debates, nós incluímos no plano, o setor histórico de Curitiba está lá, onde o Greca fez aquelas... mandou pintar as casas adequadamente e tal, a Praça da Ordem, aquele em torno ali, em torno da catedral, aquela região, foi declarado setor histórico, dentro disso, exatamente o que você está dizendo. Agora, se fosse fazer a preservação histórica total, Curitiba ainda seria um campo aberto ou cheio de mato, ou cheio de... você não deixaria mexer em nada. Na Marechal de Odoro, você considera que não havia... Não, não tinha condições. Na Marechal de Odoro, todas as... ou a grande maioria, eram construções antiquíssimas, já em estado de ruína, pode-se dizer, o telhado, as paredes. A poluição urbana era muito grande nessa hora, com... era uma fonte de ratos, de barata, de tudo que é animal poluidor e até sujeito a contaminação. E tem outra coisa que hoje o curitibano não lembra mais, porque esse centro da cidade é cortado por alguns rios e era comum nas cheias. Exatamente. Então, nós... Falcamentos no centro. Ali o Cine Luz, que era o grande cine de Curitiba, na Praça Zacarias, ele ia até a metade da atual Marechal de Odoro, né? Antigamente, a Marechal de Odoro dava, se tanto, passagem a um carro de cada vez, era estreita. Se fosse um colado no outro, dois carros, a Marechal de Odoro. E o Cine Luz, ali na Zacarias, ia até este alinhamento da Marechal de Odoro. Muito bem. Ele foi demolido. Mas, quando havia... Às vezes, havia sessões ali no Cine Luz, onde... Quando ocorriam enchentes, quero dizer, o povo não podia sair de dentro do cinema, porque a água cobria os carros, ali na Praça Zacarias. Então, com estas obras... Exatamente. Com estas obras, nós alargamos o rio Ivo e canalizamos o rio Ivo desde a Visconda de Nácar até a Carlos Gópez. Com isso, no nosso período, não houve mais enchentes em Curitiba naquele trecho. Mas, o plano, o departamento de obras de saneamento, que era dirigido pelo... O Marçabag, que depois foi prefeito, um grande engenheiro, um grande professor, era meu amigo. Então, com ele, nós fizemos um plano de saneamento para toda a bacia hidrográfica de Curitiba. Não era só o rio Ivo. Era o rio Ivo, era o rio Belém, era o Pinheirinho. Afinal, todos os rios da bacia hidrográfica. Então, este plano, este projeto de canalização e alargamento desses rios, foi feito naquela época com o Marçabag e comigo. Só que depois, eu saí da prefeitura, não sei mais o que aconteceu. Mas, se isso tivesse prosseguido, nós não teríamos essas enchentes que hoje tem em Curitiba. O senhor criou também um ponto importante, uma obra importante, que foi o Ipuc, que depois gerou toda uma geração. Inclusive, o próprio Jaime Lerner saiu do Ipuc, e foi um ponto importante para o futuro da cidade, para o planejamento futuro da cidade. Exatamente. Então, como eu disse para você, eu notei como engenheiro, e eu adoro o planejamento, e administrador que sou também, eu não sei que o fracasso dos planos era a falta de continuidade na execução dos planos. Então, a criação do Ipuc foi para isso, para ele ser o fiscal e o defensor do plano e o implementador do plano. De um lado, o defensor do plano, da execução do plano, e do outro lado, a sua modernização de acordo com a evolução sociopolítica e econômica. Bom, na sequência, nós vamos conversar também um pouco, depois do intervalo, sobre o seu papel, a sua atuação no Ministério, que veio mais tarde, depois da Prefeitura, a continuidade da história. Vamos, então, para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, nós voltamos conversando aqui com o Ivo Azua, ex-ministro da Agricultura, ex-prefeito de Curitiba, e ajudando que a gente compreenda um pouquinho mais da história da nossa cidade. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepad. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepad. No projeto Memória Paranaense, estamos conversando com o doutor Ivo Azua, ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro da Agricultura. Bom, o papel seu não é só a questão da obra, do planejamento, do IPUC, de ver o futuro da cidade, mas foi quando começou a se pensar na ligação dos bairros, nos projetos de habitação, a rede de ensino e saúde nasceu naquele período, o Teatro Guaíra, e foi a origem da Telepar também, foi na Prefeitura. Bem, você falou na Memória de Curitiba um documento importante, este aqui, Historiadores do Paraná, a estante 14, a estante paranista do Instituto Histórico e Geográfico, que é comemorativa aos 80 anos do Instituto Histórico e Geográfico, onde existe lá o artigo de minha autoria, o trabalho de minha autoria, Planejamento Democrático, a história do planejamento urbano de Curitiba. Então, aqui dá um resumo da história do planejamento urbano de Curitiba. Tem todos os nomes, todas as pessoas que nos ajudaram. Bem, mas você falou então, nestes projetos, por exemplo, a primeira rede de ensino primário, porque até então a Prefeitura construía grupos escolares e entregava ao Estado, e o Estado então dava às professoras e administrava. A partir da minha gestão, a Prefeitura constituiu os primeiros dois grupos escolares da que seria a rede municipal do primeiro grau, o Papa João XXIII e Isolda Schmidt. Foram os dois primeiros grupos onde a Prefeitura realmente tinha o magistério, quer dizer, era quadro da Prefeitura, e a Prefeitura dirigia esses grupos, né, do ponto de vista curricular e pedagógico. Muito bem. E na parte de educação, de saúde, nós há pouco tempo atrás fomos homenageados pela Secretaria de Saúde da Prefeitura, porque nós criamos os primeiros postos de saúde nos bairros de Curitiba. Então, isto nos orgulha, porque realmente nós estamos pensando no futuro, hoje se fala muito em postos de saúde e, não é, dos bairros para atendimento da população e a parte de ensino. Então, eu fico, assim, feliz de ter agido no sentido correto do futuro de Curitiba. Mas, sobre, então, essa memória, eu gostaria, então, de situar que aqui, nesse livro, Historiadores do Paraná, Estante 14, tem esse período. Em 66, o senhor foi reeleito para continuar na Prefeitura de Curitiba, indiretamente, já estava ali o governo militar, foi indiretamente, o senhor poderia continuar com o prefeito de Curitiba, mas o senhor acabou renunciando, houve convite para ir para o Ministério da Agricultura e teria partido do próprio presidente Costa e Silva. Como foi? Exatamente. Eu, então, continuei até poucos meses, fui até março e, início de março, dia 13 ou 14, eu renunciei para assumir o Ministério da Agricultura no dia 15. E, no dia 15 de março de 1967. Então, só assumi o Ministério da Agricultura depois do terceiro convite do presidente da República. Foi uma decisão dele, do próprio presidente Costa e Silva, ou o senhor atribui também aqui a uma influência política, talvez, de Paulo Penteu ou de Neibraga? Não, eu acho que foi do próprio presidente, porque a notícia do planejamento de Curitiba, das obras de Curitiba, que estávamos iniciando, já tinha corrido o Brasil, já havia um certo prestígio, vamos dizer, de Curitiba em relação a este planejamento. E quando o Costa e Silva veio a Curitiba, a convite de amigos e de classes políticas, empresariais, ele veio e trouxe o André Aza, que depois foi ministro de transportes, e o André Aza, enquanto o presidente fazia os contatos e tal, ele percorreu a cidade e ouviu muitas referências boas a meu respeito. Então, ele me convidou para ter uma conversa com o presidente. Eu tive a conversa com o presidente e o presidente me convidou. E eu disse a ele, olha, presidente, não sou fazendeiro, não tenho terras, não sou agrônomo, não, mas você é um bom planejador e um bom executor. Bom, eu fico feliz e honrado com esse julgamento de vossa excelência, mas eu acho que tem gente melhor para a agricultura. Na segunda vez eu repeti da mesma maneira, mas na terceira eu não pude fugir porque ele disse, se você não for não aceitar, o Paraná não vai ter ministro. Então, foi uma espécie de chantagem moral do presidente e eu tive que aceitar e fui para o Ministério da Agricultura. Mas, cônscio, das minhas falhas na área da agricultura, eu fiquei mais ou menos 15 dias, umas duas, três semanas, aqui na Escola da Agronomia Veterinária, fazendo uma espécie de cursilho da agricultura. Intensivo. Intensivo. O diretor era meu amigo, era Marés de Sousa, e ele era diretor lá, e ele conseguiu com os professores, e os professores tiveram essa gentileza comigo, eu ficava praticamente 24 horas por dia debatendo com eles e ouvindo aulas sobre agricultura. Depois disso eu percorri as regiões principais do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e algumas do Brasil, tendo contato direto com os agricultores e ouvindo deles, eles reuniam o pessoal em sindicatos de lavradores, em cooperativas, e eu ia debater com eles. Então, quando eu cheguei a assumir o cargo de ministro, eu já levava um esboço de planejamento para a agricultura. Um ponto polêmico que marca a sua carreira, a participação foi como ministro, ministro técnico da agricultura, mas participava das reuniões do Conselho de Segurança Nacional e participou do momento em que se decidiu pelo AI-5, que acabava com as liberdades democráticas e permitia uma repressão mais forte. Como é que foi essa sua participação? Eu disse outro dia, em um programa de televisão, que as pessoas têm que ser julgadas dentro da sua época. Por exemplo, se condena muito Roosevelt e Churchill por terem feito aquela aliança com o Stalin, o sanguinário ditador russo Stalin, mas eles não tiveram saída. Ou era Hitler ou era Stalin. Para vencer um, eles tinham que se aliar ao outro. Eles preferiram o Stalin. Então, naquela época, não tinha saída. O Ocidente teve que se aliar com o Stalin para vencer o nazismo. Então, na época, não tinha outra solução. Foi o caso do AI-5. Havia o que eles chamavam de guerrilha urbana. Havia relatórios secretos dos órgãos de segurança mostrando porque a intenção... Outro dia houve uma... Não me lembro quem... Uma entrevista sobre o Lamarca e documentos mostrando que a intenção dos comunistas era realmente tomar o poder pela força. Pela força. Não tinha saída. Não tinha saída. Então, tinha que ser... Vamos dizer, o governo tinha que ter muita força para evitar o domínio comunista pela força. E aí, então, saiu o AI-5, mas na reunião do Ministério, eu até... Eu até publiquei e saiu no Jornal do Paraná, em 1978, em 1978, o Correio de Notícias, um artigo, AI-5, questão de consciência. No governo Geisel. Era um governo militar. Quer dizer, se eu tivesse errado, eles podiam me prender. Não é? Então, mostrando como é que foi o voto sobre o AI-5. Então, o meu voto foi por escrito e pela primeira vez no Brasil se falou em constituinte. E eu dizia que eu só admitia o AI-5 se fosse de curto prazo, transição, para vencer a guerrilha urbana, que na época estava se manifestando, e para preparar uma constituinte. A nova república, eu chamava uma nova república através de uma constituinte. Esse foi o meu voto por escrito, deve ter sido gravado, o governo federal deve ter essa gravação, no momento oportuno eles devem divulgar, mas está lá. E eu, então, o meu voto foi esse. Que fosse transitório, curto prazo, para ir preparar a constituinte para uma nova república com bases claramente democráticas. Essas circunstâncias de estar ali, de ter assinado, como é que o senhor sentiu isso no reflexo da continuidade da sua vida depois? Você acha que foi mal interpretado? Eu acho que foi mal interpretado, porque os perseguidos, e isto eu disse realmente em um debate de televisão depois, né? Eu acho que foi o único, que eu acho o único grande pecado dos governos militares foi esse, foi ter assumido, por exemplo, essa parte de condenação política, de julgamento político. Eu achava que isso devia ser entregue ao judiciário. Era a minha opinião particular como civil participante do governo, que devia se prestigiar a magistratura, a justiça, o judiciário, e entregar, se fosse, vamos dizer, ofensa a leis, a preceitos constitucionais, claro, entrega ao judiciário, por que não? Mas prevaleceu o outro ponto de vista, quer dizer, eu fui contrariado na minha posição, mas... Você viu, dentro do governo militar, no período Costa e Silva, estava lá dentro, participando das reuniões até do Conselho de Segurança Nacional, havia uma preocupação excessiva, talvez, com o que pudesse acontecer com o Brasil, com a questão da repressão, talvez até um pouco de paranoia, como é que eram os militares com relação à política? Havia, eu acho, viu, eu disse, eu já tenho dito, viu, eu admiro muito, eu acho que a classe militar no Brasil é uma classe, assim, no geral, vejam bem, no geral, de pessoas honestas, patriotas, capazes, amam o Brasil, talvez mais do que nós civis, talvez mais do que nós, mas, num certo momento, destes governos militares, interesses políticos, vamos dizer assim, tiveram a predominância, quer dizer, eles usaram os militares como fachada, mas, por trás destes militares estavam interesses políticos muito importantes, muito sérios no Brasil, até de nepotismos, não é? Em todo o Brasil, você conhece essa história do nepotismo no Brasil. Então, isto influi muito, influiu muito, os militares sobresserem patriotas, honestos, capazes, então, com isso, eles se tornam, talvez, ingênuos para a política, não tem o jogo de cintura da política. E, com isto, eles foram, talvez, presa para este jogo político, né? Por que, quando termina o período de Costa e Silva, o senhor acaba saindo junto? O senhor poderia ter continuado, como outros, dentro do governo de Emílio Garrasta Azul Médici, o senhor acabou optando por deixar o governo? Parece que o senhor tinha aí algum problema de relacionamento com o presidente Médici, que vinha a seguir? É, ele, o que houve foi o seguinte, né? O presidente, então, iria ser impedido por motivos de saúde, e eu tive por hábito, na minha vida, sempre saí com o meu chefe. Eu sempre achei que o meu chefe, tendo me dado, assim, condições especiais de, vamos dizer assim, uma amizade, uma consideração especial, eu devia corresponder a essa consideração especial saindo junto com ele quando ele saísse. E foi o caso do Costa e Silva. E o presidente Médici, em que pese ser também um grande militar, um grande homem público do Brasil, ele, eu tive um certo, um certo desentendimento com ele, exatamente em relação à conduta do SNI, exatamente em relação à conduta do SNI. E isto foi num debate que eu tive juntamente com o presidente e com ele. E o presidente achou que eu tinha razão, ficou do meu lado. Naturalmente, ele achou, deve ter pensado, que eu teria ido fazer qualquer, vamos dizer, como é que se diz? Fofoca com o presidente. E não foi o caso, não foi. Eu fui contra, foi anterior. E daí motivou esse afastamento. Motivou esse afastamento entre ele e eu, mas não foi só esse motivo. O motivo principal era a minha aldade, a minha admiração pelo presidente Costa e Silva. E eu, então, fui o único ministro que apresentou um pedido de demissão por escrito. E era a junta militar, eles não quiseram aceitar. Ele disse, bem, se vossas excelências não aceitam, eu vou entregar ao chefe da Casa Civil. E entreguei ao ministro Rondon Pacheco, que era o chefe da Casa Civil, o meu pedido de renúncia de ministro da Agricultura. Essa situação lhe custou alguma coisa na sequência para o parte do governo militar ou o senhor veio para o Paraná e ficou aqui em paz? Eu fiquei totalmente marginalizado, né? Porque é uma atitude, assim, uma atitude, vamos dizer assim, que não é usual, né? Não é usual. Em geral, o usual é, vamos dizer, a subserviência, a adesão, a continuidade, né? E nunca houve isso comigo. Ao presidente Costa e Silva, para você ter uma ideia, eu pedi demissão cinco vezes. Sendo que três delas por escrito. Quando eu não concordava com uma decisão que o governo ia tomar, eu apresentava a demissão para não prejudicar o governo. E não quero prejudicar o governo. Quero. O senhor me demita, pode até nem me consultar. Se amanhã aparecer nos jornais a minha demissão, eu venho aqui agradecer a vossa excelência e saia mais seu amigo do que quando entrei. Muitas responsabilidades surgiram na época e permanecem até hoje. O que teria acontecido? Costa e Silva ficou doente e era tido como mais moderado, não militar de linhadura e acabou com essa doença que foi anunciada, deixando, depois veio o general Médio. O senhor interpreta como? Exatamente isso que aconteceu? O senhor acha que tem alguma coisa se esclarecida nessa história? Aconteceu uma coisa muito interessante, aquelas histórias que a história não conta, né? Eu estava me restabelecendo de uma pleurisia porque eu no ministério eu me sacrifiquei muito. Eu saía do ministério meia-noite, uma hora, cinco e meia, seis horas da manhã eu já estava lá. Como aqui no centro cívico, nas obras do centro cívico, na prefeitura, eu sempre fui assim, né? E sempre me dediquei de corpo e alma. Muito bem. Eu sabia que isso ia estourar em algum lugar no meu corpo, no coração, no estômago, no pulmão. Estourou no pulmão, veio a pleurisia. E eu fiquei doente e quando houve um congresso da agropecuária, coincidiu com o dia dos soldados, comemorações do dia dos soldados. Eu fui a Brasília contra ordens médicas do doutor Félix do Rego Almeida, que achava que eu não devia ir. Fui a Brasília, abri o congresso e lá voltou a febre. O médico do presidente da república me deu ordens para que eu me recolhesse ao leito, porque eu estava realmente febril. E eu não fui à solenidade do dia dos soldados, uma recepção no ministério do exército, onde os militares, ministros militares, o presidente da república, dão recepção à sociedade civil, ministros de estado, diplomatas, uma grande festa, né? E eu não pude ir. No dia seguinte, um amigo meu que esteve lá me contou. O Costa Silva tinha preparado, dentro daquela proposta que eu tinha feito, de uma nova constituição, uma nova república e tal, só que eles não concordaram com a constituinte. O meu voto era a constituinte. Mas o Pedro Aleixo, que é um grande jurista, um grande homem, admiro o Pedro Aleixo, Pedro Aleixo sem reservas, ele era vice-presidente da república, ele coordenou uma nova constituição de espírito inteiramente democrático, derrogando o AI-5, acabava com o AI-5, e reabriu o Congresso Nacional na plenitude dos seus poderes. Muito bem, o presidente aprovou, nós aprovamos, eu dei várias sugestões ao Pedro Aleixo, ele gostou das sugestões que eu dei. E, então, o presidente estava disposto a reabrir o Congresso e promulgar a nova constituição no dia 7 de setembro. Isso, em 69, né? E essa era a intenção do Costa Silva. A intenção do Costa Silva. E nesta reunião me contaram que as áreas militares apresentaram um documento a ele, dizendo que não concordavam e que não era a hora ainda do Brasil retornar à democracia. Isso lhe deu um grande trauma psíquico e ele sofria muito no seu físico e na parte psíquica, né? E no dia seguinte começou o derrame que depois o levou à morte, né? Certamente a situação de tensão e tudo mais pode... É, porque ele não deixaram que ele realizasse o sonho. E a promessa que ele tinha feito a nós, do Ministério, e tinha feito... O voto dele foi mais ou menos dentro das linhas gerais que eu tinha dado. Um AI-5 transitório, apenas para vencer a guerra revolucionária e reabrir o Congresso na plenitude dos seus poderes com uma nova república inteiramente, com características inteiramente democráticas. Não o deixaram fazer isso e ele, então, pagou com a sua saúde e com a vida. Nós vamos, então, para mais um intervalo comercial. Já continuamos aqui conversando com o doutor Ivo Azua, ex-ministro da Agricultura, ex-prefeito de Curitiba, que tem muito a contar sobre a história do nosso estado, até do nosso país. Nós voltamos já depois do intervalo. Estamos apresentando Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O programa é Memória Paranaense. Conversamos hoje com o doutor Ivo Azua, ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro da Agricultura. E contando aqui desse período que o senhor passou em Brasília, participando lá do governo, na época, Costa e Silva, retornando a Curitiba. Na sequência, houve momentos que o senhor teve que se posicionar politicamente. Houve momentos que o senhor foi solidário a um comandante em Ponta Grossa, que fez um discurso pelas liberdades democráticas, e acabou sendo punido. E também o senhor participou depois da frente de redemocratização. O Curitiba Guimarães houve essa participação na sequência. Exatamente. Então, sobre os meus princípios democráticos, eu acho que não pode haver dúvida. Durante o regime militar, nós fizemos o plano de urbanismo de Curitiba inteiramente democrático, discutindo com toda a população. Em 74, quando eu anotei que a Aliança Renovadora Nacional estava contrariando aqueles princípios iniciais de redemocratização do Brasil, e a tendência era o prolongamento do período de sessão, eu me retirei da arena em 74, era presidente Ossioli Filho, o grande senador Ossioli Filho, eu pedi demissão e me retirei da arena. Bem, ainda dentro desses princípios democráticos, quando o coronel Tarcísio foi preso, porque fez um pronunciamento pela redemocratização, pelas liberdades democráticas, ele é comandante do 20º Bibi em Ponta Grossa, eu fui em defesa dele. Ele foi julgado pela justiça militar, e eu me apresentei voluntariamente, o advogado dele, era o grande advogado René Dotti, e me ofereci o René Dotti, o René Dotti me levou lá, fui defender o coronel Tarcísio. Então, não pode parar dúvidas sobre as minhas crenças, os meus princípios democráticos. E depois, fui convidado pelo Ulisses Guimarães e pelo Tancredo Neves, dos quais guardo grandes lembranças, a participar da Frente Nacional de Redemocratização. Eu participei dela, fizemos um grande comício em Curitiba. Uma outra coisa curiosa, nós pedimos licença ao governo do Estado, não vou dizer o nome do governador da época, pela época vocês podem tirar conclusões, e foi negado licença para um comício público. E nós tivemos que fazer um comício a portas fechadas no Colégio Estadual do Paraná, no grande auditório do Colégio Estadual do Paraná. Lá estava o Teutônio Villela, estava o Ulisses Guimarães, estava o Tancredo Neves, estava eu, estavam outros próceres democráticos, mas muito reduzidos. Então, não pode haver dúvida, dentro do governo militar, a minha posição sempre foi essa, pela democracia e pela redemocratização. E enfrentava os poderosos desta maneira. O senhor era amigo de Neibraga e de Paulo Pimentel, dois ex-governadores, um acabou lançando o outro, foi Neibraga que deu a oportunidade de Pimentel ser secretário da Agricultura, ficou conhecido, foi candidato de Neibraga e acabou se elegendo Paulo Pimentel. E logo depois, se desentendeu, se afastou de Neibraga. Como é que o senhor interpreta essa briga política? Desentendimentos que são normais na política do Brasil. Eu também condeno isso, porque eu procurei sempre, eu procurei deixar minha amizade acima dos interesses políticos. Eu nunca deixei que os interesses políticos prejudicassem minha amizade por determinadas pessoas. Até contei ao Willy, quando foi da nossa ação contra a ITT, a CTN no Paraná, para anular aquela cláusula de exclusividade da CTN, de exploração dos telefones, nós tínhamos que contratar quatro advogados. Contratamos o Ponte de Miranda, contratamos mais dois grandes advogados nacionais, e no Paraná o advogado que foi me propor disse esse o senhor não vai gostar. Digo por quê? Dizia o Vieira Neto. Não, é o melhor? Ele disse, é o melhor. Então contrata o Vieira Neto. O Vieira Neto era líder comunista no Paraná, um grande professor, um grande nome no Paraná. Então isso para evidenciar que eu não deixei particularmente que a política prejudicasse o meu respeito, a minha admiração pelas pessoas. Mas dentro dos palácios, dentro da corte, existe esse clima de invejas, de fofocas, de gente que quer se promover junto ao governador e procuram separar. Então eu atribuo esse desentendimento entre Ney e Paulo, dois grandes amigos meus, dois grandes governadores, a estas fofocas que procuraram atritar os dois. Mas, e infelizmente parece que tiveram êxito em parte, mas eu acho que hoje os dois se admiram, os dois são amigos, como eu vi, por exemplo, num cursinho da cristandade, onde Braga abraçaram o Moisés Lupion, eles eram considerados inimigos de morte, e viam o Ney Braga abraçar o Lupion, depois ficou bem mais tarde. Agora, o Pimentel, ele teve algumas situações que ele atribuía represálias de Ney Braga, algumas coisas que ele perdeu na área de comunicações aqui no Paraná, represá-las que aconteceram, ele dizia que era Ney Braga que era culpado, o rádio teve registro cancelado, e outras coisas. Eu não acredito que tenha sido pessoalmente o Ney Braga, talvez pessoas ligadas ao Ney Braga, usando o nome dele, e lá, junto ao presidente da república, interesses econômicos velados que jogam a política para atingir os seus objetivos. Então, eu acho que por trás disso havia interesses econômicos poderosos que procuraram mascarar isso com brigas políticas, sei lá o que. Mas, na realidade, eu tenho a impressão que, no fundo, no fundo, os dois são amigos e se admiram porque os dois fizeram muito pelo Paraná. Voltando ao Paraná, o senhor vai para a Telepar, indicação de Paulo Pimentel, os telefones naquela época tinham o apelido de mudinhos, não funcionavam. O senhor fez um trabalho na Telepar que mudou esse quadro. Como é que foi essa participação, esse trabalho técnico na Telepar? Outro dia, fiquei feliz porque ele fez um depoimento público numa solenidade, no dia do jornalista em que ele foi homenageado, dizendo que ele precisava corrigir as falhas da Telepar e procurou alguém como uma agulha no palheiro e encontrou Ivor Zulopra. O prédio, para vocês terem, estava comprometido estruturalmente. O prédio, hoje, Palácio das Telecomunicações. Nós tivemos que reforçar esse prédio para inaugurá-lo e depois construímos a rede norte, o tronco norte-sul de micro-ondas com estações repetidoras e de trânsito das maiores cidades do Paraná, daqui até Londrina, de Londrina para Jacarezinho, de Londrina para Paranavaí, todas as grandes cidades do Paraná tiveram, então, as estações de micro-ondas com DDD, discagem direta à distância e DDI, discagem internacional. Vejam bem, Paranaguá, que era um porto cafeeiro considerado de segunda classe, Santos o primeiro, Paranaguá teve discagem direta à internacional, DDI, um ano antes de Santos. Quer dizer, o Paraná, com as telecomunicações, inclusive, se tornou o primeiro estado em telecomunicações no Brasil, adiante de São Paulo. São Paulo só começou a recuperar esse atraso quase um ano depois. Isto, então, no governo Paulo Pimentel com a telepar criada no governo Neibraga. Agora, o senhor voltou a se candidatar novamente em 85 como vice de Paulo Pimentel, naquela situação Paulo Pimentel não teve uma boa votação, houve uma polarização entre dois candidatos, com o apoio do governo do estado, contra o governo do estado, Paulo Pimentel com o senhor como vice não teve um bom resultado, foi uma votação pequena, inclusive, na época. Como é que o senhor hoje analisa aquele momento político que o senhor foi chamado de volta a concorrer a... Eu recebi um documento da Câmara de Vereadores assinado pela maioria dos vereadores para que eu me candidatasse a prefeito de Curitiba. Mas eu disse a eles eu vou expor vocês ao ridículo, a um vexame, porque eu sou funcionário aposentado, vivo disso, não tenho recursos financeiros para uma campanha e não aceitaria me submeter a grandes grupos econômicos para ter recursos para a campanha. Então, escolham outro candidato. não, mas se for de vice, bom, se for de vice conforme o candidato eu aceito. Aí eles indicaram o Paulo Pimentel, eu já havia me comprometido com eles, amigo do Paulo também fui. Mas eu tenho impressão que o Paulo foi vítima de um desses fenômenos políticos que ocorrem em certas épocas em qualquer nação do mundo. Era a vez do PMDB, não tinha dúvida, quer dizer, o PMDB estava, o povo queria mudar, entendeu? Então, fosse o Paulo, fosse o outro candidato, eu tenho impressão que o candidato, se não me engano, quem se elegeu foi o Requião. Foi o Requião com a coisa do Richa que o Richa era governador. Exatamente, então não havia, o Requião, o Richa, o Richa iniciou esse fenômeno da reversão através do PMDB. E vencendo o Lerner. E vencendo o Lerner. Então, criou uma situação quase que de consciência local a favor do PMDB. Era um rolo compressor, eu tenho impressão que fosse o Paulo ou fosse eu até, seria derrotado, porque a tendência do povo era a PMDB. É um dos fenômenos políticos interessantes. O equilíbrio foi bem pequeno, porque foi uma diferença muito pequena a PMDB e a candidatura de Lerner. Exatamente. E o governador Richa se colocou na rua, foi trabalhar. Foi, o Richa, ele se licenciou por um período, não sei se foi de um mês ou dois meses e foi pessoalmente. Então era dificílimo, o Richa estava com toda corda, como se diz. Com relação à cassação do deputado Aníbal Cury, um outro ponto polêmico, o senhor estava lá como ministro na época, como é que aconteceu? E parece que Aníbal Cury imagina que o senhor teria algum papel nessa cassação do nome dele, retirando ele da vida política naquele ano de 69. Como é que foi a sua participação? O próprio cunhado do Aníbal Cury, o general Ítalo Conte, o general Ítalo Conte, deu um depoimento dele dizendo que o Ivo não tem nada a ver porque ele conhece como as coisas se processam na área dos órgãos de segurança. Eu era um ministro civil, eu não era ouvido para essas cassações. O senhor procurou mais no sentido de orientar? Muito antes, muito antes disso, antes de eu ser convidado a ministro, uma época eu estive com Aníbal Cury, o Rocha Louris, o doutor Rocha Louris foi comigo, um grande amigo do Aníbal Cury, e eu sugeri como amigo, estava vendo, estava sentindo que havia uma espécie de uma onda contra a pessoa do Aníbal Cury. e eu então sugeri a ele que ele se retirasse de foco e ficasse um pouco na... ele já era e é vitorioso na área financeira, econômica, empresarial e política de Aníbal, você se retira um pouco, deixa passar essa onda e depois você volta. Mas ele, pelo jeito, não me ouviu e depois surgiu essa ideia de que eu não, mas não tive, tenho consciência nenhuma cassação no Paraná. Veja o Léo de Almeida Neves, uma grande figura do Paraná, sou admirador do Léo de Almeida Neves, um dia eu encontrei com ele e disse Ivo, como é que foi a minha cassação de goleira? Daí eu dei esse depoimento, o ministro civil não era ouvido, era situação de fato, vinha a relação, porque não era o Paraná, saia por exemplo Aníbal Cury e Paraná, vinha uma relação enorme de todo o Brasil, as relações eram muito grandes. Então vinha aquela relação, na maioria das vezes eu estava viajando porque eu dei mais ou menos e que valendo as minhas viagens no Brasil como ministro da agricultura e que valeram na época três ou quatro voltas na terra. Quer dizer, uns 100, 120 mil quilômetros eu viajei de avião, lobo de cavalo, de burro, de tudo, porque eu dizia que o ministro da agricultura não deve ser um piloto de escrivaninha, o ministro da agricultura tem que estar lá, não tirou para o campo. Então eu ia, quando eu voltava, essas relações, a maioria, já tinham sido publicadas em diário oficial, mas por obrigação tem que constar o nome nos atos principais dos ministros, então o Conselho de Segurança, todos os membros do Conselho de Segurança. Os ministros eram considerados membros do Conselho de Segurança. Tuívo, finalizando então que o nosso tempo já está terminando. Mas então eu queria mais ou menos para finalizar, só dizer o seguinte, quando o Aníbal Cury esteve em um programa de televisão que perguntaram a opinião dele sobre a minha pessoa, ele disse, prefiro não comentar. Eu agradecia uma opinião, uma atitude elegante do Aníbal Cury e eu também correspondi, correspondi com essa atitude elegante dele e eu acho que ele tem o direito de ter simpatias ou antipatias por quem quer que seja, como é o meu caso. Mas, eu tenho a consciência tranquila, não contribuir um milímetro para a cassação de quem quer que seja no Paraná ou no Brasil. Depois disso tudo, essa vida dentro da política, essa participação que o senhor teve, o senhor teve depois um período muito longo de dedicação à Santa Casa como provedor. Exatamente, me dediquei durante dez anos, dei minha vida de corpo e alma como é hábito meu fazer, e entrei na Santa Casa com uma explosão que destruiu a cozinha ou o refeitório e quase parte das enfermarias e quando eu sei, crises sucessivas, quando saí, o Itamar Franco havia decretado no Brasil estado de calamidade pública na saúde. Então, veja, não foi fácil a minha atuação na Santa Casa. Mas lá eu realizei o projeto Santa Casa 2000 que transformou o Hospital Santa Casa no Hospital do Primeiro Mundo e quando eu saí eu deixei dinheiro em caixa, deixei dinheiro, todas as contas em dias, tudo pago, deixei perfeitamente normalizada a Santa Casa. Era vice-presidente da Confederação Brasileira das Santas Casas, deixei há pouco tempo, ainda sou vice-presidente da Confederação Internacional das Santas Casas que reúne o Brasil, Portugal, a Espanha, a Itália, a França e outros países agora também alguns do leste europeu do antigo Império Russo. Muito obrigado, doutor Ivo Azua, pela participação conosco. Obrigado. Participação hoje, doutor Ivo Azua, ex-prefeita na cidade, ex-ministro da Agricultura e que muito do que a gente vê hoje na nossa cidade tem aqui o trabalho dele, a participação dele e hoje também ajudando a gente a entender um pouquinho mais da história da nossa cidade, do nosso estado no projeto da Fundação Inepar que é o programa Memória Paranaense. Ficamos por aqui, obrigado a você que ficou ligado conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto